A gente vai simplesmente num cinema dos Estados Unidos, cara, aqui no Brasil. Gente, é muito bom, cara. Vem. Amém. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês, gente? Oi, gente. Hoje é um dia muito feliz. Eu não fiz minha abertura, né? Vocês estão com saudade da abertura do Bial? Eu não. Estou brincando. E aí, eu sou o Biel. E só vem, moleque! Está começando mais um vídeo. Bom, gente, no vídeo de hoje, galera, nós vamos ao cinema. Ao cinema. Só que no cinema, cara, não é um cinema comum. É um cinema bem diferente mesmo. Porque, assim, com essa pandemia rolando, com esse tanto de coisa rolando, adaptaram tudo. E as pessoas precisam de uma distração para a cabeça, né, cara? Então, eles decidiram trazer coisa lá dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Sim, mano. A gente vai simplesmente num cinema dos Estados Unidos, cara. Aqui no Brasil. É um cinema muito antigo que quase não existe mais hoje. Mas eles resolveram trazer para cá, para a galera distrair. E também é muito legal, cara. A gente vai num drive-in, que chama. É um cinema em que você para o seu carro lá. E você assiste vários filmes, cara. Que, parceiro, é uma tela gigantesca. Sério, é muito grande. Vocês não têm ideia quanto é grande. Eu amo os Estados Unidos. Eu sempre quis ir no cinema assim. Vocês devem ter visto em vários desenhos animados, né, gente? Tipo, um cinema com a tela grandona, assim. Tipo, assim, no caso, você colocava uma coisa assim no carro. Tipo, um som. Mas é tão tecnológico, tão tecnológico, que você coloca no seu rádio, mano. Tipo, assim, você sintoniza lá a rádio. E está passando o filme, você consegue assistir ele. Então, tipo assim, é simplesmente muito incrível mesmo. E eu decidi trazer isso para vocês. Porque, cara, não é todo dia que vocês veem um cinema de carro no Brasil, cara. Tem isso nos Estados Unidos. Não sei se existe mais isso hoje. Mas, cara, isso é muito legal. E decidi trazer aqui para vocês no vlog de hoje. Então, já ajuda aí, galera. Deixando o seu like, que isso é muito importante mesmo. Se inscreve no canal, se você não for inscrito, para não perder mais nenhum vídeo. Porque é vídeo novo todo santo dia aqui no canal, cara. Todo santo dia tem vídeo novo, cara. E eu quero que vocês votem aqui embaixo. Nos comentários, se vocês querem vídeo meio-dia ou vídeo sete horas da noite, galera. Futuramente os dois, né? Mas, por hora, vocês têm que votar aqui embaixo. Vocês preferem meio-dia ou 19 horas. E hoje, quem está comigo é a senhorita Nicole. Né, Nicole Melo? Oi, gente. Tá animada, cara? Tô, tô muito animada. Eu tô muito animada, porque não é uma coisa comum. Não, eu nunca fui num drive-in. Eu também nunca. Nunca fiz. Nunca, e deve ser mais legal. Hã? Só vejo em filme. Sim, cara. Tem coisa, assim, em filme que é muito legal, que eu fico, tipo, boquiaberto. E sabe mais uma curiosidade? O quê? O som vai estar dentro do carro. Então, vai ser mais emocionante. É, pois é. Tipo assim, agora com esse carro novo, mano, tá tipo... Meu Deus, o filme vai estar muito mais emocionante. E, gente, a minha amiga Julie já foi. Ela falou que é muito legal. Ela soltou um vídeo lá no canal dela. E, assim, eu fiquei muito curioso, mano. A gente vai lá buscar a Lara também, que é a nossa amiga, que vai junto com a gente. E já, daqui a pouco, nossa sessão é 6 horas. Só que é do outro lado da cidade. Foi 40 minutos pra chegar até lá. Mais o trânsito, 1 hora e 40, né? A gente vai ficar o dia inteiro no trânsito. Mas, enfim. Acompanha aí. Vamos que vamos. Vou me arrumar pra gente poder ir pra lá. E, Nicole, não esquece, bruxa de frio. Porque faz muito frio. Não, Tô, faz frio demais. É sério. É, eu vou pegar minha blusa de frio agora. Galera, já estamos aqui na rua pra poder comprar umas coisas. Porque pipoca lá é muito caro, velho. Muito caro. Então, parei o carro, tem uma padaria lá embaixo. E vou comprar umas paradas lá, velho. E a Lara já tá com a gente, olha lá. Pessoinha. Já comprou, tipo, sei lá, água, que é muito bom. Chips, essas coisas. É melhor que pipoca, né, cara? Eu prefiro comprar chips, mano. É mais prático e é muito mais gostoso. Gente, já comprei umas coisas. Agora tô colocando aqui no GPS. O percurso é longo. Eu ia chegar em cima da hora do filme, velho. Vamos aqui, vamos, feio. Galera, chegamos aqui onde é que é o cinema. E, mano, hoje tá vazio. Nossa, graças a Deus. Se estivesse cheio, eu não ia ter paciência, não. Mas é muito grande aqui, cara. Nossa, pô. Não, não, não. Olha o tamanho de tela, velho. Vai lá. Olha isso, mano. É igualzinho cinema americano, velho. Que doideira. A gente vai assistir Jumanji, cara. Eu amo Jumanji com The Rock, mano. Bem-vindos. Ah, Jumanji. É muito bom, cara. Filmezinho rodando lá. Cara, eu quero descobrir qual rádio que é que eu quero muito ver logo esse filme, cara. Eu tô empolgado. Jumanji é muito bom. Mas qual que é a rádio que a gente tem que... 88.5 FM. 88.5. 88.5. Então, vamos aqui. Rádio, 88.5. Tô acampado agora, moça. FM. O que que é isso? O que que eu tô fazendo? O que que acha que eu tô fazendo? Vou trocar da lábada. Deixa sozinho 10 minutos e você sobe da escada. Onde eu ia fazer? Por quê? Acha que eu não consigo trocar uma lâmpada? Muito da hora. Gente, que massa, velho. Olha isso, cara. Ah, meu, no teto. Olá, vou também. Vamos pro teto. Vamos pro teto, ué. O que que é isso? Você quer ficar no teto também? Ué. Olha o trembão, velho. Olha o trembão. Eu sei que todo mundo sempre fala isso. Mas o que eu tenho que cuidar? É basicamente pra gente escutar, a gente coloca no rádio. O rádio a gente escuta lá. Eu peguei. Eu não peguei. Eu peguei. Bial, eu quero que toque. Hã? Como toque? Será, obrigado. Olha o que você pode cuidar mais, hein? Relaxa mesmo. Mano, tem nem dez minutos de filme e a Nicole já comeu tudo. A Nicole já comeu tudo, velho. Como é ser gorda? É igual você. Nossa. A gente tá falando que foi a gente, mas na verdade foi a Lara que comeu tudo ali atrás. Foi a Lara. Aí, gente, pra poder pedir mais pipoca... Vocês dois... Você comeu chips, pão de queijo... Ah, mas não comeu pipoca, não. Vocês comeram pipoca só? Eu comi só pipoca. Comi um pão de queijo. Vocês dois comeram tudo. É? 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 Agora vai, vai, Léo, vai. Chama aí, vai. Pra poder pedir... Eu vou morrer de vergonha. Ele aperta as estrelas. Olha lá, olha lá. Ah, olha lá. Ah, olha lá. Eu com fã. Olha lá. A gente quer fazer... A gente quer pedir uma pipoca. Ah, pode pedir pelo aplicativo? Ah, então tá. Ah, é melhor fazer a maquininha porque não tem seu aplicativo não. É melhor que deu o erro, é. É só uma pipoca, né? A pipoca é grande, meia-mei. Isso, por favor. Isso. Isso. Não, não. Muito obrigada. Que prático, gente. Obrigada. Tô me sentindo um United States of America. Misericórdia. Gente, é muito bom, cara. Véi, amei. É sério, amei. Eu também gostei do filme. É um filme bacana de assistir. Não é só bacana, ele é muito bom, cara. É verdade, ele é muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Tá acabando, gente. Ô, gente, o filme já acabou. Agora ensinar como é que aplaude, ó. Aplaude, gente. Buzina. Ô, véi, que eu não sou o meu filme. Um buzinaço mesmo. Isso é um aplauso. Tá vendo, gente? Eu sou muito bom, velho. Eu sou um youtuber mais legal, gente. Já deixa o like só por causa disso, mano. Nossa, que incrível. Pode ir embora? Tá bom? Não sei. Pode, o casaco é pejoro. Ó, gente, o caro tá beijando. Desculpa te olhar, gente. Perdão. Vambora. Boa noite, amigo. Até mais, viu? Com Deus aí. Deus abençoa. É o trem caro. Jesus Cristo, gente. Parcelou até o final do ano. É, ô, eu pedi pra parcelar meu cartão, viu? Porque esse trem é caro. Mas, bom, vale a pena, gente. Quem mora em BH, ou que tiver isso na cidade, vale a pena. Pode vir, que é muito bom. Tem que ir lá em São Paulo também? Ah, mas São Paulo é igual os Estados Unidos, é mais avançado que BH. BH é rosa. Gente do céu, chegamos em casa. Meu Deus, cara. Foi muito, muito bom. Tô comendo um ar fresco. Eu tô emocionada até agora. Mano, eu amei o cinema do Riving, cara. Ele é perfeito, mano. Eu amei muito, muito mesmo. Na cidade vocês também têm? Comenta aqui embaixo. Sério, eu quero muito saber. E, cara, se vocês gostaram desse vlog, deixa muito like, porque terão vários vlogs aqui no canal pra vocês, mostrando a minha vida, como vocês tanto gostam. Fechou? É isso. Muito obrigado por você ver esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus. Até amanhã. Beijo para o próximo de vocês. Tamo junto e só. Bye! Mulher. Deus. Deus. Deus.